Mais uma da série, por que os alinhadores invisíveis aumentaram tanto o seu número de indicações? E aí a resposta vem aqui, os scanners. Os scanners e suas resoluções, e sua maneira de escanear, estão incomparáveis. Eu digo que, de onde começamos com os alinhadores até agora, nós escaneávamos moldes, por tomografia. Depois nós escaneávamos modelos, ou seja, eu tinha que fazer uma impressão com silicona, fazer um modelo e escanear esse modelo. Olha o quanto que eu perco aqui em cada processo. Hoje nós temos o escaneamento introral, que melhorou bastante. Os scanners introrais, eu não sei quantas marcas há hoje no mundo, acho que mais de 30. Cada ano e cada dia que passa, uma nova marca surge no mercado dos scanners introrais. Apesar disso, há o que melhorar. O scanner introral, apesar de tudo, ele tem um problema. Quando nós vamos para o software CAD, e qualquer um não há aquele sistema que ele é o perfeitinho. Qualquer scanner introral, ele tem um problema. Qual o seu problema no scanner introral? Ele não consegue achar o ponto de contato dentário. Andrade, qual que seria o scanner perfeito? O que encontre o ponto de contato dentário perfeitamente. Teria que ser um scanner e um raio-x, acoplado mutuamente, conseguisse achar isso. Contudo, os softwares têm inteligência artificial. Então, alguns deles já têm. E aí, com essa inteligência artificial, ele vai melhorando esse recorte do dente, e achando mais facilmente esse ponto de contato, ou dando essa possibilidade. Por isso que, o que que acontece? Alguns sistemas de alinhadores trabalham os chamados alinhadores de cadeia elástica. O que são os alinhadores de cadeia elástica? Cheguei ao fim do meu tratamento, fiz os meus desgastes interproximais, e posso ter margem de erro. Tanto na quantidade de stripping que eu fiz, como a margem de erro, porque o software me disse uma quantidade errada de stripping. Isso pode acontecer. Aí, o que que a cadeia elástica faz? Faltou, sobrou um pouquinho de espaço. Então, se faz alinhadores ao final, pra se contrair um pouquinho os dentes, e fechar esses espaços residuais, devido a um excesso de stripping, que foi feito, ou por erro do software, devido ao escaneamento, ou por erro também do profissional, que ele pode ter passado um pouquinho do ponto. Outro erro que acontece, é eu fazer pouco stripping, porque o escaneamento do ponto de contato não foi mentado. Então, eu faço pouco stripping, e ao fazer esse pouco stripping, eu tenho erros de movimentação dentada. Então, isso aqui pode implicar em dois erros que ainda temos, por isso que o clínico tem que trabalhar, né? Então, temos que honrar o nosso trabalho, e tá lá trabalhando, que é justamente tendo essa percepção do erro. Conheceu esse segredo aqui dos alinhadores? Quer conhecer mais os segredos da estética transparente? Excelência em Alinhadores Invisíveis, nosso curso, Roda aí Brasil, América Latina, Europa. Fica ligado, vem conhecer isso aqui, vem conhecer o nosso curso, porque tem muitas dessas dicas e outras mais. Forte abraço, e nos encontramos ou em nosso curso, ou aqui em nosso canal.